Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, vamos falar aqui com o idoso, vem conversar comigo se ele precisa de alguma coisa, acho que ele só vai falar isso, tem na mente, tá, então é isso, tem que ir em direção a idade média, que é, eu acho que é esse portal aqui, não, é esse? Não, esse aqui é o praça dele, então é esse aqui, com certeza. Ai, ai, é, aqui sempre, logo no início vai ter essa luta aqui, mas, como vocês já estão cientes, eu estou bem mais forte, vai demorar muito menos tempo. Pô, realmente agora a luta tá, tá em outros 500, que é, por graças a esse, é, esse colete aí do Taban, Ah, e uma outra coisa também, né, porque, tipo, se o negócio tá com ela, eu posso botar esse aqui na malha. Ai, sim. Vamos lá, ela tem que... Ah, não, tem que aqui não, tô doido. Que antes a ponte tava toda destruída, agora ela não tá mais. Nossas provisões estão esgotadas, os subrimentos ainda não chegaram no castelo? A essa altura vamos morrer de fome. Estão aqui em suprimentos. Tá, fala do herói. É, então, tipo, agora eu sei que tá acontecendo algum tipo de guerra, né, aqui, E que, tipo, os subrimentos não chegaram do castelo. E, aparentemente, eu não posso dar uma de Homem-Aranha 13 e falar Eu não sabia que isso era o meu problema. Não, como é que era o prazo dele mesmo? É... Eu não me lembro a parte onde isso é o meu problema, né? Negócio desse. Enfim, eu tenho que falar com ele aqui, que os negócios estão acabando. Vai? Ok, é, só isso. Aí, nisso que eu vou falar com ele, pego aqui o meu itemzinho. E sigo minha vida. Sempre quando eu tô no corredor dos castelos, a galera vem me gritar do nada. Desesperados. Aí... Ele deu uma pílula da força. Quando o Instituto tiver... Veres aquele meu irmão todo, Diz a ele que é melhor voltar vivo. Ok, show de bola. Tem que falar não. Vai voltar sim. E o doido é que, né? Até agora eu não comprei nenhum equipamento. E, se eu não me engano, já já eu vou conseguir um capacete de ouro. E ele vai ser, tipo, muito melhor do que o que eu tô usando. O que foi? Toma aqui a comida. Quem nos trouxe comida? Foi meu irmão. Se eu não entendi, ele me salvou. Não, eu salvei vocês. Você tá entendendo errado. Se eu não voltar vivo, agradeço ao meu irmão. O que houve? As tropas de magos iniciaram o seu ataque. Nossa defesa não irá aguentar. Faça os seus cavaleiros de guarda. Defendeis a honra de nossa ordem. E fazeis o inimigo recuar quando eles chegarem. Mas estão em menor número. Essa é a nossa última linha de defesa. Ele não pode se partir. Muito bem, meu amigo. Como pode ver... Ah... Sim, parece sim. Aí, é um adorado. Fiquei bem. Ah, achei que eu suprim mais na minha defesa, mas tá bom, né? Quinze. Não é um número tão ruim, assim. Mais quinze, eu vou dar. É... Esses bichinhos são escrotos. Vão, minhas crianças. Levem para os seus tubos. Pelo menos, eu vou ter que usar magia, hein? É claro que os soldados não estavam conseguindo fazer nada com eles. Ah, mas se eu não me engano, a magia é só com eles que... Com o Ozzy tem que ser no Tapa mesmo. Mas... Só uns Tapa nele já resolve, no caso. Porque ele não morre assim. Ele nunca morre. Ele sempre foge antes de morrer. Acabe com todos eles. Acabe com todos eles. Como que acontece isso? De eu ficar com o quarto inteiro e fechado, matar vários mosquitos, várias vezes, e continuar enchendo mosquitos no meu quarto. E o mundo não está quente. Já chega. Dessa vez, vocês estão acabados. Estou falando sério. Não é hora de você desistir. Mexa algum plano e irá se lamentar. Não é hora de você desistir. É, mas... Nádia, você... Provocou errado, hein? Olha o que o cara trouxe. Meu Deus do céu. Agora sim. Tá, eu já matou ali só pra... Passar a bomba oposta pra entender onde que vai dar dano, onde que não vai dar dano. Tá, dedo no mundo de cima. Então eu vou ficar atacando com o crano. Com o crano. O crano. No mundo de cima e usando o voo oposta. Tá, desgolpa espiroto dele, né? Tá, desgolpa espiroto dele, né? Boa! Boa! Agora eu vou precisar de... Não é aquilo, né? Tá tranquilo. Eu sei que então essa parte aqui, ela aceita... Eu não sei que outro dano ela aceita. Sabe que ela aceita dono de fogo? Vou usar a dono de fogo aqui só pra ver o que acontece. E... Usa a super poção ali no crano só pra ele não morrer. Você vai recarregar a vida dele? Não, então eu não vou botar... Não vou usar a parada de MP na Marlin não. Vou botar o AT. Acabou, uuuh! Boa! Boa! Morrer nunca é isso aí não? Aí! E é isso! Ele é um boss meio que rápido, né? É... Caralho do Lucião... Vou aqui na pousada aproveitar pra tirar uma sonequinha. Ah, eu tenho que falar com ela. Então, agora, né? Nós, como grandes heróis, estamos tranquilos. Pra fazer o quê? Pô, eu posso... Agora eu tenho que... Não, não é aqui que eu tenho que... Ah, não lembrei de aquilo. Agora sim, eu lembrei de aquilo que eu tenho que ir, com certeza. Eu tenho... Que ir... Talvez nessa casa aqui? Não. Vou filmar pousada, né? Aqui é o mercado, o mercado... Tem mais coisa interessante, aqui é o de força. Com essa amadura eu posso inventar a luta contra o Senhor dos Demórios? Ai, é tão pesada. Tadinha. O que que tem aqui de interessante? Pô, uma boina que vai subir bastante... Ela custa 400... Vamos comprar logo dois mesmo, vida que segue. O que é aquilo, cara? Sinceramente, pra uma trilha, a gente dá tanto... Tanto item maneiro ao longo dos... Os dungeons, né? Das fases em si, das missões... Que tipo, muitas vezes você nem precisa de nada. E aí, que foi? Meu próprio filho é um herói lendário, parece que geriu um campeão. Não posso dizer que foi fato, viu? Mas acho que é melhor não perguntar. Pai do herói, parece música. Ok, então ele já tá dizendo aqui que ele é pai do herói, ok? E esse velho aqui? É, pessoal tá bem feliz que o filho barra dentro dele é um herói. Então acho que talvez seja pra cá mesmo que eu tenha que ir. Vamos nas montanhas de nadouro. Ah, passei batido em tor... Nem levo. Ah! O que foi, cara? Toma ali! Ah, ganhei as pezinhas. Ok. Este é um lugar terrível. É melhor vocês fugirem enquanto podem. Ok, vou tacar... Não, vou tacar fogo nele primeiro. Então... Essa parte aqui, sem a Luca, é impossível. Não, impossível eu não sei se é a palavra, né? Mas... Mão ilusória... O que que é mão ilusória, meu Deus? Tá... Tem um itemzinho ali também... Tem caminho pra terra? Não... Só tem uma... Bica estranha... Ah... Ah... Que merda... Ah... Ai... Tá, agora eu vou subir essa escadinha... E também vou voltar aqui, ó... Tem um... Nectar de antenas... Pô, ali super parece que é uma área explorável, mas... Acredito eu que não seja. Ok... Ok... Vamos seguir... Então... Vamos bater aqui... Você taca fogo aqui... Você taca gelos depois... Eu acho que vai dar certo... Show de bola... Que que tem aqui DIBEM? Ai meu Deus! Ah, eu ganhei mole pra atacar com a Marley, tipo, muito inutilmente, mas é bom saber também que se a Marley consegue matar eles depois de atacar do solo ou não consegue. Não consegue. Ah, eu vou continuar aqui subindo, que essa montanha é bem grande. Caramba. Na real, eu vou subir só até mais essa parte aqui. Ih, viajei. Nossa, ele é forte, hein? Ele agonha também. Tá, pô. Tá, mais dois voltas, então o meu mata ele, já é bom saber. Hum. Vamos ver como é que eles reagem, a bomba oposta. É, reagem bem. Meio morte. Não me engano, vai ter um bicho que vai sair correndo muita coisa pra bater em todo mundo, pra acordar a galera e atrapalhar a minha vida. Nossa, eu botei o ataque errado. Eu não sei o que que isso vai gerar, né? Vai gerar é nada. É, não foi uma sala escura. Ok. Ok. Verrotado. Ah, tem alguma coisa pra cá? Eu não visto nada. Ok, vou atacar a pedra de novo, que vacilão né cara Ok, tu ataca aqui, tu ataca aqui, tu ataca fogo nele A derrotado E agora que vai ficar mais inofensivo né Fera que o comando já ta com pouquíssima HP Vamos bater, KG aqui, super poção É, muito lugar bonito Então é isso, vou finalizar o episódio por aqui Do lado desse belíssimo arco-íris de 4 cores E continuar subindo a morganha no próximo episódio Até o próximo episódio, é nóis!